O Ministério Público Estadual investiga a participação de mais dois filhos do prefeito de Santa Isabel do Rio Negro em um esquema que desviou mais de 10 milhões de reais dos cofres do município. Ainda hoje o caso será encaminhado ao Judiciário. Os suspeitos devem concluir os depoimentos ainda hoje. De acordo com as investigações da Operação Timbó, de janeiro de 2013 a janeiro deste ano, foram realizadas 752 transações bancárias ilegais, que chegam a somar quase 11 milhões de reais desviados. O caso já foi encaminhado à Justiça. Já temos elementos suficientes para provocar o Judiciário no sentido de processar criminalmente todos eles. o prefeito e toda a organização administrativa política do quadro. Na operação foram apreendidos oito carros e uma moto de luxo, 17 imóveis, além de documentos e dinheiro. O prefeito Mariolino Oliveira, a esposa, o filho Mariolino Júnior, que trabalhava como contador, e a Nora, além de secretários e um taxista, faziam parte da organização criminosa. Além da participação dos oito envolvidos no esquema criminoso instalado na Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, o Ministério Público Estadual também investiga a participação de outros dois filhos do prefeito Mariolino. Um que estuda em Portugal e o outro que trabalhava como psicólogo no município. Então todos eles, o que está na Europa, o que é considerado funcionário da Prefeitura, o Márcio, todos eles estão sendo investigados para saber o grau e a profundidade do relacionamento e do conhecimento que tinham no envolvimento nesse esquema de desvio de recursos. As investigações também apontam que a esposa do prefeito, Regina Flávia Dias Coimbra, era quem lavava o dinheiro com cirurgias plásticas e compra de carros luxuosos. As cirurgias plásticas de operação de silicone, de lipoescultura, no valor de 18 mil reais, só essas operações, que ela mesmo confessa que essas operações foram pagas com dinheiro que saíam das contas da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro e que eram depositadas na conta da pessoa física dela. A nora do prefeito, Bruna Soraya Barbosa, tinha passagem comprada só de ida para a Europa, o que, segundo o MPE, indica que ela iria fugir do país. Ela teve o passaporte apreendido e a prisão domiciliar decretada. A educação e saúde do município foram os setores mais afetados com os desvios de dinheiro público do esquema criminoso. E na tarde de hoje, os ânimos se exaltaram com a chegada do deputado federal, líder do bem na Câmara, Pau Dernay Avelino, no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Um grupo de manifestantes com cartazes recepcionou com gritos o parlamentar. Ele chegou a ser agredido por um dos integrantes do movimento. Seguranças do aeroporto acompanharam o deputado até a saída. Ele foi à Polícia Federal e registrou o fato. Sem acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, sobre o reajuste salarial de 20%, os trabalhadores do transporte rodoviário deflagraram greve por tempo indeterminado. Durante a audiência conciliadora na sede do Tribunal Regional do Trabalho, empresários, sindicato dos rodoviários e prefeitura tentaram entrar em um acordo sobre os direitos trabalhistas da classe. E mais uma vez, nada ficou definido. Eles querem atrelar o nosso reajuste, aumento de passagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso é um absurdo o que o Sinetano está fazendo. Só quer dar aumento para os trabalhadores se tiver aumento de passagem. Por outro lado, o prefeito entende e está certo que não é o momento de reajustar. O Sindicato das Empresas de Transportes alega que não tem condições para conceder o dissídio e ainda propôs uma redução salarial de 0,95%. Nós estamos lutando para pagar o salário vigente, atual, em dia e não é possível nem responsável assumir qualquer compromisso de aumento de despesa sem uma receita correspondente. Para a Justiça, falta interesse das partes em definirem o acordo. Empresários se dizem sem condição de pagar as reivindicações dos empregados, seja porque não há realmente vontade. Por isso, os rodoviários anunciaram greve por tempo indeterminado. Esta é a 11ª greve desde o dia 26 de abril. Agora, somente 70% da frota deve operar nos horários de pico. Enquanto isso, a população sofre as consequências. Com 100% da rota a gente já tem que sair cedo, agora só com 70% é mais cedo ainda. Fica complicado. Uma nova reunião deve ser feita na próxima sexta-feira, na sede da Delegacia Regional do Trabalho. A Fundação Emoan foi invadida hoje. Isso mesmo, nove princesas invadiram o centro para levar alegria às crianças que fazem tratamento no local. Quem nunca ouviu as histórias de Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, não é mesmo? Agora, receber a visita de todas essas princesas juntas não é para qualquer um. Não é mesmo, Luana? Eu gosto de todas. A Luana passa por um tratamento de quimioterapia. Ela luta há mais de um ano contra a leucemia. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui. Só de vir, abraçar, sentir o calor deles e ver a alegria estampada não tem preço. Aqui no Emoan, 13 meninos e meninas fazem tratamento contra a leucemia. Transformar a dor em sorrisos foi a ideia deste grupo de universitários de enfermagem. Mostrar para eles que o mundo encantado das princesas da Disney pode sim trazer uma melhoria, principalmente na questão deles aceitarem melhor o tratamento e ser menos dolorido na qual eles se encontram nessa situação. O pequeno Miguel, de 4 anos, recebeu a visita de Mulan. Nos desenhos animados, a corajosa jovem chinesa luta para salvar seu povo dos invasores Uno. Na vida real, o Miguel luta há 4 meses contra a leucemia. E hoje ganhou até presente. Uma alegria muito grande estar aqui com essas crianças todas. Só de entregar o desenho para ele colorir, ele ficou tão feliz. E Miguel gostou. É o mesmo, é o mesmo. Traz uma alegria, né, que esse ambiente de hospital, ele é muito pesado, aí essas pessoas vêm, traz alegria, uma brincadeira, um sorriso. E como toda a história de princesa, o desejo é para que cada um desses meninos e meninas que lutam contra o câncer termine com um final feliz. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri